Fala galera, o que ela é a resgatóisa? Só mais um vídeo para voceis que não sou um... um novo... um novo aeroporto que o Rio de Janeiro em 2019 que começa com um pouco que termina com um outro começa com um pouco e termina com um outro é só Olha só pessoal, olha esse Pikachu, olha o nome do vídeo, Pokémon Detectivo, Pikachu, Detectivo, Pucho Vamos começar com ele Eu adorei esse truque Tim, você me ensinou uma legenda em específico, se você tivesse achado como você morreu Eu não me lembro Você queria ser um pouco mais treinador, você vê ali, é, Charizard, eu acho que é um gringo, né, hipno, ali tem um recuado em cima, esse cara ama, né, e lá no começo apareceu lá no Godric More camp Coming there Whoever you are No uses Here we go I know Can't understand 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 Can't understand